Eu lamento te decepcionar, mas a direita é tão socialista quanto a esquerda. Isso porque não existe uma régua com definições do que é o socialismo. O socialismo ou é ou não é. Não há um índice matemático que fale a partir daqui é socialismo, a partir não é. Não existe uma régua onde você coloque ao lado de um ato e fale aqui é socialismo, aqui não é. O socialismo é ou não é. Se ignorarmos as questões científicas e partirmos para um resumo da prática do que é o socialismo, nós podemos colocar três questões. Coletivismo, monopólio e obrigatoriedade. Exemplo. É bom para a sociedade que isso seja de forma obrigatória assim e somente eu posso definir as regras. Quando o coletivo é colocado acima do indivíduo de forma monopolística e obrigatória, podemos considerar aí o socialismo. Por isso, direita e esquerda, se esquerda defende um Estado maior e a direita um Estado menor, não há uma régua para falar que a direita não é socialista. Se a direita considera que todos são obrigados a fazer algo ao bem da sociedade, ela está sendo tão socialista quanto a esquerda. Tão socialista quanto a esquerda. Se a direita impõe de forma monopolística, obrigatória, algo para o bem da sociedade, ela também é socialista, tal como a esquerda. Historicamente, nos últimos 12 anos, alguma coisa assim, eu tenho visto muito as pessoas que acreditam ser de direita acusando a esquerda de ser socialista e condenando o socialismo. Mas calma lá, cara. Todo mundo aí é socialista. Ó, longe de mim, agora, nesse vídeo, estar acusando o que é o melhor. Socialismo menos o melhor. Não, longe de mim. Eu só estou falando que direita e esquerda são socialistas, tanto quanto. Isso porque não existe uma régua que defina. Ah, mas olha só, eu quero menos Estado. Eu vou criar umas regras aí, que é o melhor para a sociedade, que todo mundo vai ter que seguir, que é menos Estado. Cara, é obrigatório? É uma regra? É monopólio? Podemos considerar aí o resumo do socialismo. Ó, agora, Obrigado.